Eu vou beber pra não chorar Vou ficar de pé, na porta com muita fé A esperar você Vou sair de bar em bar Vou te procurar, mas se você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar tudo nesta casa Com o desprezo da mulher que eu amo Vou embora Bebo mais, olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais É Rai Douglas ao vivo? Oi! Vou beber pra não chorar Vou ficar de pé, na porta com muita fé A esperar você Vou sair de bar em bar Vou te procurar, mas se você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar tudo nesta casa Com o desprezo da mulher que eu amo Vou embora Vou embora Bebo mais Olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Difícil demais Te amar assim Minha intimidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tua vida Por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tua vida Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim Tua vida por um beijo Tua vida por um beijo Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Por que você quer me deixar assim Me diga o ladrão Quem é o ladrão Que te rouba de mim Hum, mas se um dia eu chegar, muito estranho Deixa essa água no corpo, lembrar nosso banho Hum, mas se um dia eu chegar, muito louco Deixa essa noite saber, que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Hum, minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar, e te amar muitos anos Hum, mas se um dia eu chegar, muito solto Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Hum, tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Oh, 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 oh Então misture tudo dentro de nós Tentei me proibir Tentei me proibir Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas se quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas se quero bem Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo Parece estar vindo alguém Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas se quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Oh meu amor Meu bem não chora Diz para mim O que quer Marei agora Oh meu amor Meu bem não chora Diz para mim O que quer Marei agora Se eu ficar sem você Meu amor Eu vou morrer Por favor não se vá Não me faça sofrer Por favor não se vá Não me faça sofrer Eu esperei tanto tempo Por esse momento Não aconteceu Por favor não vá embora Confesso agora Sou todinho seu Por favor não vá embora Confesso agora Sou todinho seu Oh meu amor Meu bem não chora Diz para mim O que quer Marei agora Oh meu amor Oh meu amor Não me faça sofrer Não me faça sofrer Por favor não se vá Não me faça sofrer Não me faça sofrer Não me faça sofrer Meu bem não me faça sofrer Não me faça sofrer Não me faça sofrer Diz para mim O que quer Diz para mim 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 Num conto de fada Diz para mim Com um carpinteiro Diz para mim Sozinho sem nada Diz para mim Também sem dinheiro Diz para mim Amava a princesa Diz para mim Mas linda da terra E tinha certeza E nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor E com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro E você com a nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Num conto de fada Com um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Eu amava a princesa Mais linda da terra E tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor E com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro E você com a nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho 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 Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar Me afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Música Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Música E um dia essa tristeza tenha fim Música Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Música Sei que estou errado Mas nem mesmo sei como isso aconteceu Música Um dia sem querer Olhei no seu olhar E disfarcei Pra ninguém notar Música Eu sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Música Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu Gostar da namorada De um amigo meu Comigo aconteceu Gostar da namorada De um amigo meu Não sei mais o que faço Pra ninguém saber Pra ninguém saber Que estou ganhado assim Se os dois souberem Nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Música Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Música Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu Gostar da namorada De um amigo meu Comigo aconteceu Gostar da namorada De um amigo meu Que não tenha ninguém Que não tenha ninguém Que não tenha ninguém Que não tenha ninguém Seja mais Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri